E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês estão participando desse evento de verão do Identity 5? É basicamente logar por 14 dias, mas eu vi que tinha essa lojinha limitada com emotes, acessórios, skin, portrait e fiquei interessada nesse emote da Gardner, mas não sabia muito como ganhar. Eu sei que eu tenho que jogar o Identity 5 para ganhar essas esferas de água e depois, quando eu cheguei nesse evento, eu vi que tinha esse joguinho tipo Candy Crush e não sabia muito bem por que jogar ele, o que eu ganhava com isso. E aí eu descobri que jogando é bem basiquinho, né? Junta três maçãzinhas, elas desaparecem, três uvinhas, elas desaparecem. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais pontinhos você faz. Tem esse objetivo do jogo que aparece logo no início, né? Que quando você consegue completar esse objetivo, você também consegue mais pontos. E aí eu vi lá que eu precisava das 180 moedinhas, sei lá, esferas douradas. Eu já estava com 174, e resolvi pegar esse emote da Gardner para mim. Faltava pouquinho, joguei mais uma vez. Você está vendo, né? Não tem muito segredo. Você tem que completar o jogo em um minuto, é bastante tempo. Mas, claro, quando começa a contagem regressiva, a gente vai ficando um pouco tenso. Mas dá tudo certo no final, porque o que importa é você jogar um monte de partidas lá para ganhar as esferas de água para jogar aqui. Aí você vem na lojinha e troca pelo que você quer. Como eu disse, eu queria o emote da Gardner, que eu nem tinha ideia de que emote seria. Acho chato isso, a gente ficar lutando pelo que não sabe, né? Vamos lá no nosso álbum de figurinhas de personagens. Olha lá, esse emote é basicamente... Eu estou estressada, estou exausta, não aguento mais. Ela joga a maletinha no chão e chora. E aí, curtiu? Espero que sim. Então, deixa aquele like, amigo, e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Depois me conta o que você pegou nesse evento de verão.